Estamos de volta com o diretor executivo do IFES, Vinícius Crespo. Vinícius, a gente vem falando aqui da máquina, que é o que o consumidor consegue ver nos estabelecimentos. Como é que tem sido esse contato com grandes supermercados ou os espaços que podem abrigar essa máquina? Você falou do metrô, de algumas estações de metrô que já possuem essa máquina. Como é que tem sido esse diálogo e quais são os olhares para a expansão e para a distribuição delas por todo o território do estado do Rio de Janeiro? Olha, Gise, o diálogo tem sido ótimo. As pessoas têm nos procurado bastante. Hoje a gente consegue entregar com uma escala grande por conta dessa parceria que firmamos. Então, eu tive procura aqui de vários shopping centers querendo, vários supermercados, pontos turísticos, o Bom Dia do Ponto de Açúcar, o Cristo Redentor. O Padre Omar esteve aqui e ficou. Eu pedi para ele benzer a máquina e ele fez isso, ele adorou. O Padre Omar é um grande parceiro também no tema da sustentabilidade. Então, assim, eu estou te falando. A gente, shoppings, pontos turísticos, a igreja, todo mundo quer essa máquina. O poder público já esteve aqui querendo colocar. Então, assim, está tendo uma procura muito grande e a nossa expectativa, na verdade, é uma meta um pouco ambiciosa, mas que a gente gostaria, é que em cinco anos tenhamos 5 mil máquinas espalhadas em todo o estado. Que a gente vai ter a segurança de que o consumidor, cada vez mais consciente, tenha local para descartar o seu resíduo e, sim, ser beneficiado diretamente com esse descarte, com o acúmulo de pontos e trocar por vários benefícios no sistema. Eu estou pensando aqui também que essa máquina responde a um desafio que é do comércio, que é justamente o espaço para abrigar esses produtos, esses reciclados, que eventualmente o lugar que eles voltariam para a indústria seriam exatamente os pontos comerciais. Isso, eu acho que ao você reduzir o tamanho do resíduo, fica mais fácil encaminhá-lo, fazer com que, como você falou, você precise de menos caminhões para transportar esses resíduos para eles entrarem novamente no ciclo. Onde está essa tecnologia? Eu acho que é importante também falar um pouco do processo de pesquisa, que foi justamente delineando o que seria o perfil do IFES e esse trabalho que vocês hoje se apresentam para a sociedade levando à frente, que é justamente a possibilidade de entregar, botar na roda de novo todos esses resíduos. Então, Gês, eu acho que o nosso desafio é poder entregar, nós temos um comércio muito heterogêneo, então o que a gente queria entregar? O melhor modelo para cada empresário. Então, tem empresário que, para ele, é interessante ter um único nicho, porque ele só tem comercialização de garrafas PET, e outros que têm um nicho mais de vidro, então, que seria apenas de vidro. Já o outro, que é a grande maioria, que tem seis tipos de resíduos, e aí esses seis tipos de resíduos em uma única máquina. Esse, por ser seis tipos de resíduos, essa máquina não tritura o resíduo, ela vai da forma como ele é depositado e como ele é entregue. Então, a gente consegue hoje fazer, a gente já recebeu em menos de um mês, cinco mil tipos de resíduos nesse período agora de lançamento da máquina. E a gente consegue dar vazão tranquilamente. Hoje, cada consumidor tem a possibilidade de entregar até 25 resíduos dia. Isso é um número bem expressivo, porque ninguém consome 25 tipos de resíduos em um único dia. Mas ela pode, a cada dia, coletar mais. Então, o que a gente tem quanto instituto e o nosso papel institucional? Apresentar uma carteira. Qual é o teu nicho? O meu nicho é garrafa PET exclusivamente. Então, nós temos a Repet. Não, só o vidro. Não, quero todos os tipos. Então, aqui, a Retorna Machine é o melhor modelo para você. Esse é o nosso papel, a nossa função. É disponibilizar o empresariado fluminense o melhor caminho que ele possa perseguir. E, a partir daí, nós fomos desenvolvendo tecnologias. O Repet nós construímos, o Revido nós construímos. E, com relação à Retorna Machine, nós buscamos uma segurança nessa multinacional e trouxemos essa exclusividade para o IFES dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, é esse o nosso papel. Você quer qual resíduo? Qual tipo de programa? Então, nós temos aqui para te ofertar. E nessa busca por soluções, eu queria que você falasse um pouquinho, Vinícius, do olhar de futuro do IFES. De que maneira, também, outros empreendedores ou pessoas que trabalham dentro da busca por inovação nessa área de sustentabilidade e reciclagem podem se conectar ao IFES, até para apresentar outros tipos de projetos e tecnologias que podem estar disponíveis para o sistema comércio? Ótima pergunta, Geisa, porque, muitas vezes, as pessoas têm confundido o Instituto Fê Comércio e Sustentabilidade com o Instituto de Reciclagem. O nosso Instituto é de sustentabilidade. É evidente que a pauta da reciclagem era uma pauta urgente, necessária, pujante, que a gente precisava avançar. E a gente avançou em tecnologias verdes, mas jamais foi exclusiva a esse ponto. Então, vou te falar algumas outras ações que a gente já vem adotando. Um exemplo é a economia do mar. A economia do mar é um tema cada vez mais recorrente nas pautas públicas. Esse ano, nós pudemos participar da Conferência da ONU sobre os Oceanos, em Portugal. O Instituto apresentou duas palestras em relação aos dados da economia fluminense, o setor terciário, a questão da importância do turismo. Então, a economia do mar é algo que a gente vem recorrentemente falando. Mas um outro assunto também que a gente está avançando e que o Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, vem sendo protagonista, que é o mercado de carbono. Então, a gente faz parte desse grupo de trabalho pelas secretarias, de planejamento, do meio ambiente, nós representando o comércio. E foi firmado junto com a Nasdaq uma parceria onde a gente vai ter um mercado de carbono que tem uma pretensão de até dobrar o PIB do país com relação aos créditos que a gente tem. Então, a gente vem construindo isso. Então, existem várias formas que a gente está avançando, que não são só as questões relacionadas à reciclagem, à tecnologia verde, mas de dentro de toda a área de sustentabilidade que a gente acha que é necessário, como eu falei, para impulsionar o Estado do Rio de Janeiro no seu melhor ambiente de negócio e isso gerar qualidade de vida e renda a toda a população. E aí, falando da integração de outros projetos que você citou aí, por exemplo, a Mesa Brasil, como é que funciona também esse diálogo interprojetos e para o desenvolvimento sustentável, não só do setor, a gente está falando do desenvolvimento sustentável do país. Pois é, a gente nunca teve, quando surge o IFES, a gente fala, vamos criar coisas novas. Mas também, nosso objetivo era impulsionar aquilo que já acontecia. A gente tem o Mesa Brasil, como você citou, um dos maiores programas de segurança alimentar, que sai do mundo, sem dúvida, do país. E a gente tem aqui uma possibilidade de estar trazendo o Mesa a uma discussão onde ele não chegaria, talvez. E a gente pôde trazer essas situações para o Instituto, porque ter um CNPJ, um estatuto próprio e ter pernas próprias que pudessem alcançar locais que talvez o SESC sozinho não pudesse alcançar, ou que alcançaria, mas com um tempo maior. Então, a gente conseguiu dar mais celeridade a esse processo através dessas ações que o Instituto se apresenta. A gente tem várias outras iniciativas. A gente está agora na construção de territórios sustentáveis, que a gente vai dar uma melhor condição ao entorno de praças, trazendo fotovoltaica, educação ambiental, escolas, oficinas de compostagem. Então, são muitas ações que a gente vem trabalhando e que a gente pretende estar apresentando para vocês muito em breve. Vinícius, em relação ao poder público, você já falou da importância desse diálogo e do interesse despertado também em fazer com que esse projeto se espalhe por todo o território fluminense. Mas há também uma necessidade de um arcabouço legal que ajude e que impulsione também o setor. Na reciclagem, vamos falar dela, porque as máquinas respondem a essa demanda. O que, na sua opinião, também precisa acontecer de diálogo com o setor público para ajudar nesse processo de desenvolvimento dessas soluções, que são soluções tecnológicas, mas que também movimentam uma cadeia de recicladores, de empresas, de agentes da reciclagem, muito importante. Como eu falei, a gente tem um diálogo muito bom com o poder público. Isso facilita muito o nosso caminho, o que a gente quer construir. É evidente que a gente não consegue tudo aquilo que a gente gostaria de alcançar. A gente sabe das dificuldades financeiras, principalmente que o Estado ultrapassa. Então, se você perguntar hoje para o setor empresarial o que ele gostaria do poder público, se nos incentivos fiscais, redução do imposto, uma melhor condição para que a gente pudesse se colocar. A gente sabe da dificuldade que existe em relação a essa possibilidade de incentivos fiscais. Mas hoje o que a gente busca com o poder público é condições que nos permitam, por exemplo, a locação dessas máquinas em locais públicos, com custo reduzido. Então, isso para a gente é um facilitador, que a gente pudesse ter essa disponibilização, falando de tecnologias verdes, dessas máquinas em locais onde a gente tivesse, talvez, um apoio, uma parceria público-privada, que a gente pudesse reduzir o custo dessa máquina de cinco para três, com aporte, talvez, do FECAM, por exemplo, aporte do Estado, que pudesse permitir que, em locais públicos, o turista, o residente, possa receber, possa destinar esse resíduo onde essa máquina possa estar disponibilizada. Mas a gente vê um avanço, sim, em todos os sentidos. A gente vê que o Estado está com uma visão mais consciente. Estamos vivendo o ano da sustentabilidade decretado pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, essa pauta é fundamental e é bem vista e bem recebida. É uma bandeira branca? Sim, mas é uma bandeira branca necessária para que a gente tenha o desenvolvimento do Estado. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui. Política, economia, sustentabilidade, caminho junto.